E aí, Galado Grau! Tudo bem com mais um vídeo? Já deixa o like, se inscreve no canal Segue nossas redes sociais Vai tudo aqui ó Aparecendo embaixo do vídeo Hoje Galado Grau, vocês viram no título do vídeo aí Vamos colocar uma placa na bike né mano Que mano, acho que é pra ficar daorinha mesmo Tá faltando uma placa E eu acho que vou colocar uns Suportes, não um suporte Mas uns, como se diz Que vai aqui ó, que parece umas bolsinhas, tá ligado? Igual das 1.200 Acho que falta isso, mano Da Shimano, sabe? Aquelas bolsinhas, aquelas bolsinhas da Shimano Que é botar onde cada lado E falta a anteninha Anteninha eu tenho Falta fazer isso, Galado Grau Nos próximos vídeos nós faz A gente colocou essas duas coisas aí Finalizou, Galado Grau, essa parte da bike A gente não vai colocar mais nada E o assunto desse vídeo aqui é o que? Isso vai dar uma placa É que mano, aqui na GoPro Vocês não tiveram noção, né? Devia ter que começar a gravar com o celular Mas ó Não sei se tem como ter uma noção boa aí na GoPro Ainda mais nas fotos A senhora atrás dela Tem nada, mano Só buraco Ah, Lucas, mas não é da hora É, mas tem hora que enjoo, digamos assim, vai Aí eu tava pensando aqui Cara, mano Eu lembro que na bike Azul Não, na barra por 10 reais A esveitou cada loucura Cada moda, né mano Aí eu fiquei pensando Falei, mano, se nós fazer uma placa aqui, sabe? Lembra que lá nós fizemos a placa Que ela mexia, sabe? Era articulável, né? Ali nós fez com Mano, nós usamos um cagado pra caramba Só sei que ali, Galado Grau Nós usamos aquela pecinha que vai nas portas Tipo essa daqui, ó Mano, eu esqueço o nome disso aqui, velho Nossa, um nome tão besta Uma peça dessa aqui, ó Que aí nós abre e fecha Sabe a placa Tanto fica normal quanto levanta E o vídeo tinha dado bom naquele tempo Nós inventava cada moda naquele tempo, né? Hoje em dia nós também anotamos Aí você vê, ó Um vazio aqui, né Galado Grau? Acho que compensa fazer uma plaquinha A plaquinha não é o difícil, na minha opinião Que eu tô pensando aqui, Galado Grau Na minha dúvida Só que a dúvida é o que Que nós vamos colocar na placa, Galado Grau Vou mostrar aqui pra vocês Eu tenho aqui, ó Um arsenal Um arsenal de ferramentas aqui Que dá pra servir como placa Isso aqui, ó Já tá no tom prata, né? Já fica da hora Vamos ver se é uma placa mesmo Que isso aqui, mano? Vamos ver se é uma placa mesmo Isso aqui Mano, isso daqui é de fonte, ó Sabe aquela placa da fonte? De computador Então, é bom que elas é levinha Não vai acrescentar quase peso nenhum na baixa Isso daqui, ó Foi um monte de ferro que eu tinha achado no Victor Que eu usei na XR, mano Oh, meu Deus Olha uma brisa, né? Esse aqui tá vendendo na XR Isso aqui eu só peguei pra mostrar o que é dado, Galado Isso aqui, ó É um suporte de placa, né? Pra reforçar ela É a casa toda torta Que não raspa na XR, né, mano? Então O que você pode fazer? Comprar isso aqui novo na loja de moto E já pegar Manda pegar aqui E instalar na bike Qualquer bike aí que vocês tiverem, tá ligado? Ela é grandona Vocês querem deixar o bagulho mais realista possível É só fazer isso Ir lá, comprar É R$10,00 uma dessas Colocou, vai ficar certinho No meu caso Eu pretendo Vamos ver até o final do vídeo, né? Mas eu pretendo Fazer um quadradinho certinho aqui, ó Entendeu? Vai ser a placa Já que ela não vai ser articulável Dá pra fazer isso Porque Eu também não Porque eu tava pensando que Se ela fosse articulável, né, mano Vou ainda pensar se eu vou fazer ou não Dá pra ela ficar aqui normal, né? Vou tentar, né? Isso que é o difícil Mas articulável não é o difícil O difícil é deixar ela perfeitinha Depois ela Subir aqui pra cima, sabe? Pra ficar escondido Galera do Grau Achei essa pecinha aqui, ó Como eu falei, dobradiça Lembrei o nome agora Ela é bem molisona, tá ligado? Ainda tá um pouco O que eu fiz? Tirei essa peça aqui, ó Que bem que não vai focar, né? Vou por aí chatinha Mas eu tirei essa pecinha Só puxar assim, ó Ela vem E passei uma fita, tá ligado? Reta assim E martelhei ela de volta Ficou bem mais rígida, ó Ó Chegou nem fechar direito Não sei se dura, né? O tempo Se a fita vai desgastando, né? Aqui dentro Não sei, tá ligado? E Galera do Grau Tô em dúvida Tá caraca, não sei zoar Tava quase desistindo aqui, hein? Ó, falei Mano, vamos continuar Vamos fazer isso pelo vídeo, tá ligado? Se vai ficar bom ou não Comenta aí, Galera do Grau Nós tira, tá ligado? O que que eu tô Ah, não tá me agradando aqui, Galera do Grau É o seguinte Eu acho que vou escolher esse, tá? Só que eu não sei o que eu vou colocar aqui, velho Vocês acreditam? Ah, velho Que bosta isso Eu tô numa dúvida desgraçada, Galera Mas agora eu vou fazer o quê? Vamos pegar Arrumar um jeito de travar ele aqui E pegar essa peça Aqui tá mais fácil Acho que ela vai ficar assim, né? Nem isso Tem que ver Como ela é grande essa chapa Ela pode pegar no pneu, né? Então nós tem que ver um jeito aqui Que ela vai ficar, entendeu, Galera? Vou ver o melhor jeitinho que fica aqui Até mais escondido possível Aí outra coisa que eu achei muito estranha Mas acho que quando colocar as bolsinhas vai resolver Vamos pegar aqui Essa peça Vamos supor que nós colocamos ela aqui, né? Aí você olha daqui assim, ó Olha que estranho, tá ligado? Pra você ficar olhando O melhor é vir as bolsas, eu acho, aqui do lado Que eu vou resolver isso também Mas é estranho, tá ligado, Galera? Vamos ver, né? Que essas bolsinhas ficam, né? Vamos ver quando tá na internet Se eu consigo mais barato Porque tá complicado ficar gastando dinheiro Vamos ver agora, Galera do Grau Vamos pegar Achar um lugarzinho bom pra ela Travar as duas peças E ver se vai dar certo, né? E ver se eu resolvo logo O que que eu coloco na praia Galera do Grau Finalizei Vocês estão prontos pra ver uma obra de arte, Galera do Grau Isso daqui, menina A coisa mais bonita que eu já fiz na minha vida, mano Meu Deus Pensa numa obra de arte Vamos pra derrolação E vamos mostrar essa beleza Essa obra-prima brasileira, né? Puta que... Mano, vou nem terminar a frase Que cagada, hein, mano? Consegui cagar, meu pai Ai, meu Deus, velho Eu sabia que ia ficar ruim Mano, você olha daqui Tá ruim Você olha daqui Tá ruim Você olha de todo jeito Que coisa horrorosa, mano Primeiro, o erro da placa aqui É... Acho que tem que cortar essa aqui, ó Pra deixar mais pequenininha Fica daorinha Que ela tá mó quadrada, mano Nada a ver isso aqui Fora Tá pegando aqui, ó Ó Quando... Ah, articulação aí, ó Como nós fiz Aí nós levanta Cadê que fica? Caiu Mano, ela aqui assim, ó Ia ficar tipo BH, né, ó Ia ficar engraçadinho Mas, mano Isso aqui, ó Dobra 244 Meu Deus, mano Horrível que eu fiz aqui Fiz com o fico, tá, garoto? Pra quem quiser confiar, hein? Brincadeira Ficou horrível, horrível Que pena, né, ó Tinha que ser aquela dobradiça mesmo, né De... De armário, sabe? Igual aquela dele Que eu vou mostrar agora Será que tem o que de bom aqui dentro? Será alguma barata? Tem nada, é... Você abre aqui em cima E abre embaixo, ó Duas funções ao mesmo tempo Caralho, mesmo Tem que ser essa Essa aqui é a da série Mas eu não vou arrancar do móvel aqui, né Ele também não tem nenhum estoque O outro vídeo que eu fiz da barra Foi com aquilo ali Lembrando que era um saco, tá, garoto, grau Olha a gambiarra pura, mano Se ele tava andando, o bagulho Caía, ficava torto Ficava bamba assim de nada Isso aqui daí ficou, mano Único erro aqui foi Ela ser grande essa placa Os nomezinhos E ela tá frouxa Que se não fosse isso, mano, ó E ela tá boa demais, mano O que mata ela tá frouxa, ó O erro foi isso Tá frouxo Porque de lado tá bom Mexe a baita, ó Mas não mexe tanto Não ia cair nunca Entendeu? O único defeito é a aparência, garoto, grau E essa parte aqui, ó De ficar mole Se não fosse isso Ia ficar perfeito, mano Que triste, mano Mas comenta aí, garoto, grau O que eu posso fazer Eu fiz um vídeo lá pra outra rede social E lá eu falei que Provavelmente vocês vão comentar Ah, coloca a Mercosul Que você colocou na A Mobilete, né Que vende o mercado livre Ia ficar estranho, garoto, grau Que ia ficar muito grande Vocês entende? Ia ficar muito estranho Do jeito que a traseira tá aqui, entendeu? Aí não ia ficar legal Tinha que cortar aqui mesmo Pra ela ficar mais curtinha Que ela tá muito quadrada, mano Que você olha e fica muito feio, mano Coisa horrorosa Ó a que não vai fazer com ela Ah, não Pera aí Que eu vou fazer a capa do vídeo Relaxa, garoto, grau Mas vai tirar isso aqui É, eu acho que se fizesse Que essa daqui Ia ficar melhor, não Eu acho que ia ficar a mesma coisa Ah, essa daqui Ia ficar mais bonitinho Nem que tá toda ferrada Ferrujada Mas pintaria depois, sabe? Acho que ia ficar legal com isso daí Já tá com os furos mesmo? É Felizmente erramos Legal do grau Erraia o mano E não ficou legal E aqui, ó Nem mostrei, né? Ó, passei várias fitas pretas Pra ficar bonitinho Quando tiver fechado Ia ficar assim, ó Não ia ficar tão feio Na verdade Ia mais fazer o quê? Melhor ia ficar aquele prata, né? Aqui nós deixamos prata Pra ficar igual a praca antiga, né? Sem ser a Mercosul Que é branca, né? Caraca, mano Que cagada, hein? O pior que eu achei interessante, ó Não ficou tão ruim assim Ela só tá com um pouquinho de fogo Porque eu não apertei 100% Forca gata ali, ó Esse que eu apertei bastante, ó Ficou bom Cara, era só ficar mais rígido, mano Cortar aqui, ó A metadinha Já era, mano Que doideira Imagina assim, andando Ia ficar assim, ó Ia ficar assim, ó Ia parecer só um lameiro de caminhão Que doideira Mas tá aí Felizmente Comenta aí o que vocês acham Viu que ficou tão feio assim? Ficou, né, Galo? Pelo amor de Deus Tô achando horroroso isso Vamos terminar o vídeo por aqui Falhando nessa missão Mas vamos ver se não vai dar um jeito No próximo vídeo Então, Galo do Grau Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado É nóis Falou Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau